e aí e bora bora de bonsai tranquilidade como é que vocês estão tá o pedro é isso aí aí eu peço é de volta galera nós estamos aqui ó minha mãe misericórdia não faz bagunça bem porque bonsai é alegria é se eu falar para vocês esses material aqui é o que nós eram amados nos vídeos para passar ainda vou estar encaixando a playlist bonitinho mas devagarzina vai chegando lá tá aqui é na humildade na simplicidade é o jeito que eu cultivo é como é que fala é a maneira que eu tipo assim que eu tô aprendendo ainda vou chegar no como é que fala no meu bonsai top e legal devagarzina chega lá é passo a passo essa aqui mesmo é a minha primeira estaca de boganvilho que eu fiz e vocês lembra nos vídeos aí tem oramã nela e esse aqui se vocês vão buscar ela aí é a serola que nós oramou eu mostro ela para vocês aqui ó vai ter essa cor essa cinembari meio doido é um pouco não tem curiosidade é não vai fazer curiosidade nela talvez não pode zerar ela também pode acontecer mas tá aqui para aprender entendeu o material tá aqui pois dá um ensinamento para a gente vocês para mim tá essa aqui ela cresceu essas artes aqui ó e eu não vou deixar essas artes aqui não eu vou pôr dela aqui ó quero ela baixinha aqui ó foi até bom na na hora de deixar os dois galhos é ficou bem bem cheia né na hora da flor que fica top e andam as lesmas passando aqui ó não vai dizer a maés para vocês viu tá vendo as lesmas passando aqui ó e falar que vocês também tira essa ponteira tesourinha de poder é outro nível é o vídeo pode ficar bem longe tá porque eu tô mas façam os vídeos aí que eu tô até falando com pressa O vídeo não ficar tão longo Mas eu não posso também Fazer um vídeo rápido Queria dizer, é mais rápido E E não passar uma informação legal para vocês Entendeu? Ah, ele está mostrando a cerola Esse aqui, ó É Que é isso aqui, ó Cerola e bogavila Os materiais para iniciantes, bom Bogavila pega, destaca, grossa É Um ótimo material Já pega esse, já pega a bogavila com curva Quem for iniciar na arte Quem for cultivar Entrar nesse mundo Do bonsai É Olha aqui, ó Isso aqui tudo tem que olhar, galera Isso aqui, ó, pode ser Falta de nutriente, alguma coisinha Não está com cara de lesma, não Pode ser falta de nitrogênio Mas a lesma andou Bonito nela, olha aqui Eu vou estar pôndo as iscas aqui depois Porque esse começa a dejeitar e passa no viver todo, sabe Então não vai estar desaramando aí Se caso vier que for ficar muito grande Aí eu vou dar um pause E volto com vocês com essa desaramada, tá Porque O vídeo é muito longo também É chato de ver Mas desaramada não tem segredo não, gente Eu tento reutilizar o arame Tento tirar ele Da ponta, né No caso aqui, ó Eu comecei ele Nesse galho Nesse galho aqui, ó Eu tento tirar ele Pra dentro da planta Até onde ele finaliza Porque aí eu aproveito o arame Só que aí você tem que ficar Esperto Na hora da ancoragem Porque no outro galho que o arame vai Se você não souber mexer Eu acabei quebrando um galho Então Tem hora que não tem jeito É melhor É melhor perder o arame Do que perder o galho da planta Entendeu Eu vou tirar esse Tem que tirar cortando Tem um alicate próprio Pra cortar o arame Que é um excelente material Só que Nós não tem ele ainda não Essa aqui eu vou tirar cortando Eu não vou animar Eu não vou animar Torcer não Ela é muito sensível Ela é bem sensível Para amar Eu vou cortar o arame dela Todo Porque Apesar que ela já tem pouco galho A planta é feia Tipo assim Não tem conexidade É um pau reto Olha aí pra vocês verem É um pau reto Não cicatriza bem Mas é minha primeira estaca Sabe Eu já tenho ela há dois anos Já É Pro iniciante Primeiro passo É manter uma planta viva Sabe É adubar Regar Criar o hábito da regra Da adubação Não tem muito É em O que Mexer Sabe Lógico que a gente Tá doido pra meter o arame Na planta E o galho Quebrou Olha o galho Que eu perdi Na hora que eu falei Do tracionamento Porque o arame Vem num galho Aqui Para dar encoragem Ele enrola no outro Na hora que você mexe Um galho Você encoragem De onde tiver bônus Se não for Se for Tipo assim No mesmo Alinhamento No mesmo Tronco Na hora que você mexe Esse Esse aqui Mexe também Aí na hora que você faz Esse aqui faz Entendeu Tem que ficar Vejando isso aí Chega o rei E o Pedro Tá que tirar o arame Que esse Alicate de eletricista Dá também Se vocês Tá retirando Os arame Vai com cuidado Se não vocês Machucam a planta A casca da planta Porque tem planta Que é difícil De fechar as catriz Sabe Fica toda marcada No segredo Bonsai no final É que Quando ele tá pronto É que você bate O oi nele E ele não tem Não deixa Aquela impressão Que a mão do homem Foi no No bonsai Na árvore Sabe Como se fosse Uma árvore Que você vê Na natureza Num vaso Essa é Essa é a intenção Final Só que Muitas das vezes A gente não deixa Assim Não faz Dessa forma E eu pelo menos Não Eu já gosto Torcegar É por mudar O formato Mas no final De tudo É Da arte Mesmo Assim Pode falar Que é Você fazer uma árvore Que ela foi Entocada Pela mão do homem Que é o Mais complicado Mas nós chegamos lá Não é do dia Para a noite Demora Mas Também não é impossível Você começar Basta só você querer E falar Bora Tá Como é que fala O canal Tá Tá me ensinando Muita coisa É Eu sei Você tá me ajudando Demais No meu cultivo É Se eu passar Alguma informação Errada Vocês vai desculpando Que eu sou Me fala Que eu tô Aprendendo Sou aprendiz Posso falar Algumas meiras Algumas Coisas Que não Que não Condiz Mas Eu busco Sabe Aprendizado Faço Aulas Estudo E eu tenho Que encaixar Bom Sai na minha vida Sabe Ah Leandro Mas eu tenho Um dia muito corrido Eu não dou conta De cuidar não Gente Isso que é igual Animal Você vai sair Para você ir trabalhar Você vai colocar Água nele Até a água sair Embaixo do vaso Até drenar Chegou de tarde Você vai ver Se o substrato Tiver molhado Você deixa Rega só no outro dia Não é difícil não O mais difícil É você começar Depois que você vai embora Vai passar por muita fase Tem a fase Que é engraçado Também A fase Do Acumulismo Do acúmulo Sabe Uma vez Eu Atravessei O barro Atravessei O barro Com Na época Eu tinha Biscletinha Eu fui Eu fui No outro Bairro Pegar Estaca De Boganvilo Que eles tinham Cortado Arrastei Essas Estacas Tudo Lá Para cá Peguei Um serrote Prestado Que eu não tinha E fiz Estacas Igual Forquias E Não tinha Viveiro Aqui Ainda Não É Bem Onde Está A Câmara Aqui E Eu Meti Terra E Finquei Essas Estacas Quem Diz Que pegou Desceu Tudo Eu Fiz Na Terra Vermelha Não Tinha Muito Conhecimento Estou buscando Ele até Hoje Uma hora Eu acho Apesar Que eu nunca Vou achar Ele completo Mas Um pedaço Dele Eu acho E Bonsai É É Fácil Sabe É Terapêutico É É Pedaço Você monta Um pedaço Você vai montando Ele Pedacinho Pedacinho Vou Aí Aí Ó Isso Aqui Já Tá Pronta Deixa Que ela Desceu Vou Tirar Esse Broto Aqui Aí Show De Bola O Penta Com Estudado Na Aranha Aqui Eu Vou Tirar Aqui Pra Ela Aí É Uma As Plantas Que Não Tem Preço As Plantas Que A Gente Começa Essa Aqui É Uma Acerola De Viveiro Ela Deu Uma Sentida Não Sei Por Que E Ela Deu Uma Marcada Boa Viu Marcou Bem Já Passou Da Hora De Tirar O Arame Dela Tá De Qualquer Hora Também Mudar O Projeto Dessa Aqui Igual Mudou O Projeto Pinho De Ouro Gente Se Inscreva Deixa O Like Compartilha É Esse O Canal Foi Feita Foi Criado Né Pra Vocês Vê A O Iniciante No Bonsai Nada Morrer Morrer Tem Que Mostrar Se O Trem Ficar Feito Tem Que Mostrar Entendeu E As Caliandra Se É Lógico Doente Vou Estar Tirando Só Três Pra Nós Estar Mexendo Aqui No Canal Porque Se Não Ficou Muita Coisa O Vídeo Fica Muito Lom Isso Aqui Deu Trabalho É Só Retirado De Arame E Bater Um Papo Com Vocês Nem Hoje Não Tem Segredo Tá Obrigado Os Novos Inscritos E O Pedro Tá Que Fala O que O Pedro Tá Falando Eu Não Sei Tenho Vontade Que Era Dar Dar Podinha Eu Vou Podar Ela Gente Ela Tá Com Esbrot Mirrado Aqui Ó Só Pra Tirar Porque Ela Deu Uma Sentida Ah Eu Lembrei Porque Lembrei Porque Ela Sentiu Eu Ia Fazer O Vídeo Com Ela Dizera Manela Só Que Aí Eu Peguei Pus Ela Ali Bela Na Janela Ali Aí O Sol Quente Bateu E Ela Murchou Os Brotos Tava Nascendo Aí As Duas Retiradas Vou Fazer A Poda Na Primeira Parte Folha Dela Aqui Ó Ela Bifurca Que É Uma Beleza Galho Pra Dentro Eu Quero Virando Uma Buxa Aqui Que Não Sei Nenhum Eu Vou Tirar Essa Brotação Nova Aqui Veja Porque Ela Queimou O calor Do ferro Da janela E Até Murcha Aqui Ela Ela Amarelada Amarelada Boa O calor Foi Muito Ela Sentiu Bem Do lado De Tá Tá Até Até Para Ver A Amarela Ficou um pedaço De arano Aqui Galera o vídeo foi esse Obrigado por vocês terem ficado até o final Eu tirei só essas Ponteirinhas aqui da acerola Porque elas estavam bem Bem feia, bem sentida Aqui pra você ver como é que ela estava Aí ó Viu bem Eu estou falando do fruto Uma frutífera muito saborosa Eu estou falando Não dá tchau Obrigado Tamo junto Vai Pedro Brincadeira Abre é bom Paz Se inscreva Deixa o like Isso aí Tchau 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 Tchau.